Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivativo, certo galera? No vídeo de hoje eu vou estar te trazendo aqui uma estratégia que eu já trouxe aqui no canal. É uma técnica, na verdade, tá? Muito assertiva, só que ela tá mais aprimorada, rapaziada. Vamos dizer que ela sofreu aí uma atualização, beleza? E ficando aí, é claro, assertiva, né? Quase 100% aqui. Vocês vão ver do que é que eu tô falando nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Mas antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Vamos rumo aí a 5 mil inscritos. Será que a gente consegue bater 5 mil inscritos, rapaziada? Então se inscreve aí. E também porque de segunda a sexta, sempre em hora da tarde, eu trago vídeos novos aqui no canal. Então já deixa o seu like e se inscreve, beleza? Rapaziada, vamos começar esse vídeo aqui colocando uma meta aí de 35 likes nesse vídeo. Uma meta de 35 likes nesse vídeo. Então já vai deixando seu like, beleza? Beleza? Rapaziada, a técnica que eu vou estar ensinando aqui pra vocês no vídeo de hoje é a técnica 1O2 2.0. Técnica 1O2 2.0, tá? Ela sofreu uma atualização, um aprimoramento e tá mais assertiva, rapaziada. Então fica aqui comigo até o final que eu vou estar te explicando tudo certinho. Vou estar te explicando do começo ao fim como é que funciona a técnica 1O2 2.0, beleza? Então eu vou estar pegando aqui a partida, tá? Ela funciona e tá no ao vivo, beleza? Ela vai funcionar no ao vivo, então bora colocar aqui nos jogos ao vivo. Você vai pegar, tá? É a partir dos 75 minutos aí pra tá saindo mais um gol na partida, tá, rapaziada? Só que não é só assim, não é simples assim. A técnica 1O2 2.0, beleza? O jogo tem de estar empate, independente do resultado. Essa técnica aqui não. Essa técnica aprimorada não. Ela vai ter de estar 0x0, tá? 0x0. Se não tiver 0x0, não serve, rapaziada. Então aí você chegou aqui, vamos dar um exemplo que a partida tá 0x0, beleza? A partida tá 0x0, ó, o dedezinha 2 aí pra tá saindo mais um gol, que ele tá pagando aí a casa. O jogo tá saindo mais um gol, beleza? Então o que é que acontece? Você vai analisar esses requisitos aqui, ó. Primeiro, tá, rapaziada? Primeiro tópico aqui. A partida vai ter de estar 0x0. Segundo tópico, todos os jogos tem de ter saído pelo menos um golzinho nos últimos jogos. Quando você for analisar no Flash Score, então você vai lá no Flash Score analisar, beleza? Você vai prestar muita atenção nesse requisito aqui. Muita atenção nesse requisito, que é o quê? Nenhum dos jogos tem de ter saído 0x0. Todos os jogos aí vai ter de ter saído pelo menos o gol até nos confrontos diretos. Isso significa que a chance de você ganhar vai aumentar. Por quê? Porque aquele jogo tá 0x0, tá, chegou ali nos 75 minutos. E o jogo tá 0x0, rapaziada. É, e você indo lá no Flash Score e vendo que os últimos jogos saiu pelo menos um ou dois ou três gols, é lógico que aquela partida que está 0x0 a partir de 75 minutos vai sair pelo menos um golzinho, cara. Vai sair pelo menos um golzinho, tá? Que tá 1x0, não dá pra mim tá explicando, é lógico, como funciona pra vocês mais ou menos. Pra mim tá pegando como exemplo aqui a estratégia pra vocês. Porque tá 1x0, tem de estar 0x0, beleza? Pra você tá aplicando essa técnica 1 ou 2. Na hora da análise, você vai analisar isso como eu acabei de te explicar. Então, é mais ou menos assim que funciona essa estratégia, essa técnica 1 ou 2 aí aprimorada 2.0, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, galera, eu peço que você deixe seu like, leve no canal e ative o sininho de notificações. De segunda a sexta, sempre na hora da tarde, tem vídeos novos aqui no meu canal. Obrigado pelo seu acesso, galera. Tamo junto, é nóis, é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.